Bom dia! No dia 1º de março, nós apresentamos um artesanato da Jane Argueiro de um chaveiro feito de flor de xaraés. E esse chaveiro é tão lindo que eu resolvi que nós vamos sortear no dia das mães, no dia 11 de maio. Se você quer participar, é só uma vez que vale, né, por pessoa. Você vai acompanhar com o Eduardo o passo a passo. Eduardo, e aí, é muito difícil? Não, Sônia, é super simples. É só entrar no Facebook do Cenário Feminino. Então vai lá no Facebook, digita facebook.com.br cenáriofeminino. Ele já vai entrar aqui na página do Cenário. A gente pegou emprestado o Facebook do Marcelo para estar fazendo ele participar da promoção, tá? E você vai procurar a foto do chaveiro. Achou a foto aqui, ó, no Facebook, clicou na foto, ele vai estar explicando para você como que você vai participar, tá? Então a primeira coisa, curtir a fanpage do Cenário Feminino. Tá? Então você clica aqui, ó, no link que já tem para ver se você curte ou não. Ele vai voltar para aquela página inicial e aqui em cima você vai ver. Curtir, se você ainda não curte, o Marcelo não estava curtindo. Vamos clicar aqui, ó. Ele começou a curtir a página do Cenário Feminino, tá? Voltamos aqui na imagem, aqui para baixo. O segundo passo é compartilhar essa foto. Você vai clicar aqui em compartilhar, que você vai compartilhar essa foto com seus amigos, tá? E o terceiro passo, você vai clicar no link da promoção. Clicou aqui no link, ó. Ele vai abrir para você a promoção para você poder participar, lá. Tá? Ele vai perguntar a tua cidade, você vai escrever. Campo Grande, ou a cidade que você for, o sorteio vale para todo o Brasil, tá? Salvou. E aqui embaixo, ó, clique aqui para participar de azul, tá? Clicou. Vai aparecer aqui para você confirmar, você confirma no OK e pronto, você já está participando do sorteio. Quando o sorteio for realizado, você vai receber uma mensagem do próprio Facebook avisando quem foi o ganhador, tá? Então, aí você pode despreocupar, ah, esqueci quando vai ser o sorteio, mas o próprio aplicativo, agora o Facebook vai estar te avisando. Às vezes as pessoas perguntam, mas a gente não viu o sorteio. Por quê? Porque o próprio aplicativo é um aplicativo dentro do Facebook e ele mesmo vai estar fazendo o sorteio, tá? Então, a gente não vai fazer o sorteio, quem vai fazer é o próprio aplicativo. Então, ele vai estar mandando mensagem de quem foi o ganhador para todo mundo. Só que a gente precisa que o ganhador depois entre em contato com a gente, passando um endereço para a gente estar enviando o brinde para eles. Se você achou difícil, né, Eduardo, você vai entrar no youtube.com.br, cenário feminino, vai assistir essa explicação que está no dia 12 de abril e vai ver o passo a passo que ele está explicando. Então, não tem jeito de errar. E continue com a gente porque vem mais coisa boa por aí. E aí E aí E aí